Boa noite! Não tenho saco pra escola As minhas notas sempre são vermelhas Mas eu não tô nem aí Arrubo as balas e me mando pro Hawaii A sua mãe não percebe O feeling da minha guitarra no 10 E ela vendo a novela no 4 Acho que ninguém me entende Me dizer que eu sou New Wave Demais eu vou na onda aqui mais longe Me levar Everybody! Me levar Bateia bonita fala até inglês A sua mãe diz que eu sou vagabundo E o seu pai é tão esnope Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você um partido Mas quando eu virar um astro Com a minha guitarra e uma prancha do lado Eu quero ver na hora do jantar O seu pai sentado à mesa ao lado E o Bob Star E o neto dele também vai ser New Wave Filho de Bob Star, Bob Star é E vamos todos morar no Hawaii Com a guitarra às três da manhã Da vizinhança de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser A sua mãe diz que eu sou vagabundo E o seu pai é tão esnope Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você um partido Mas quando eu virar um astro Com a minha guitarra e uma prancha do lado Eu quero ver na hora do jantar O seu pai sentado à mesa ao lado E o Bob Star E o neto dele também vai ser New Wave Filho de Bob Star, Bob Star é E vamos todos morar no Hawaii E a vizinhança de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser E o neto dele também vai ser New Wave Filho de Bob Star, Bob Star é E vamos todos morar no Hawaii E a vizinhança de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser E da maneira que a gente quiser E da maneira que a gente quiser Eu queria pedir pra vir ao palco Uma grande amiga minha Ela foi do grupo Penelope E vai cantar comigo a próxima canção A minha amiga Erika Martins